Olá torcedor Alvinegro, mais um vídeo aqui no canal Ceará de Glórias de pré-jogo Clássico Rei, chega mais para as informações sobre o mais querido. Hoje Alvinegros a gente vai falar bastante do Clássico Rei decisivo de hoje à noite. O Ceará que vem de uma derrota decepcionante dentro de casa na última rodada, já que a torcida esperava mais uma vitória do time do povo. E tem pela frente um jogo em clima decisivo. O Vozão tem pela frente o rival da capital e busca vencer na Arena Castelão e subir na classificação. Vina voltando, time quase todo à disposição do treinador Guto Ferreira, semana cheia de preparação, tudo isso e muito mais, a gente vai ficar por dentro nesse vídeo de pré-jogo. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo que ajuda bastante o canal. Inscreva-se por aqui, temos vídeos quase todo dia do mais querido aqui no canal. Dito isso, bora para o vídeo. Alvinegros, a gente começa esse vídeo de hoje falando da semana cheia de preparação visando o Clássico Rei de hoje para o Vozão. Foi assim a semana do Ceará. O treinador Guto Ferreira aproveitou a semana livre para trabalhar treinamentos táticos setoriais. Bola parada e alguns ajustes visando o jogo de hoje. Esse será o sétimo Clássico Rei do ano e para muitos torcedores o mais importante. Dessa vez, o contexto de decisão está ligado diretamente ao torcedor na caminhada da Série A do brasileiro. O Vozão busca se manter na parte de cima da classificação, já que perdeu posições após revés da última rodada. Por isso, torcedor, a importância desse confronto de hoje à noite. A bola vai rolar na Arena Castelão neste domingo, às 20h30 pela 26ª rodada. Na tabela, o time Alvinegro registra 32 pontos. Após revés para o Atlético Uniense em casa, uma vitória frente ao rival hoje à noite simboliza também a reabilitação no torneio nacional. Até o fim de 2020, após o confronto de hoje à noite contra a equipe do Fortaleza, o Vozão ainda encara o Santos na Vila Belmiro. Para esse jogão de hoje, torcedor, qual o seu pra cá? Diga aqui nos comentários o seu palpite. Caso você acerte, ele irá aparecer no próximo vídeo de pré-jogo como esse. Agora, torcedor, a gente segue falando das baixas e voltas para esse clássico de hoje à noite. Tem jogador que está voltando, jogador importante que volta ao time titular. O treinador Guto Ferreira tem os retornos de Vina e do lateral Eduardo que voltam após cumprir suspensão e ficam à disposição do treinador Guto Ferreira. Guto ainda tem que lidar com baixas e uma dúvida importante para o time alvinegro hoje à noite. Dos que voltam, apenas Vina deve entrar no time titular, sendo essa a possível e única mudança na equipe do Ceará em relação ao último jogo. Isso porque Guto ainda tem jogadores importantes no banco, como o Charles e outros que pedem passagem no time titular, como Pedro Nares e Saulo Mineiro, que podem surgir nesse craço como titulares nesse jogo de hoje. Quem ainda segue de fora deve ser o volante William Oliveira. O volante termina a fase de transição física depois de longa recuperação pós-cirurgia no joelho. Outro nome que tem ficado de fora dos últimos jogos é o do Felipe Viseu, que ainda está se recuperando de estiramento na coxa esquerda. O jogador que seguiu fazendo fisioterapia e ainda vai entrar no período de transição, portanto, não deve participar nesse jogo de hoje. Sendo assim, torcedor, o provável time do Ceará para o jogo de hoje contra a equipe do Fortaleza. Então, o time do Ceará vem escalado com o Richard no gol, Samuel Xavier, Thiago Põe no Sá, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. Fabinho ou Pedro Nares ou Charles, que estão pedindo passagem também no jogo de hoje. Vamos esperar a escalação oficial ao lado de Fernando Sobral, fazendo a dupla de volante. Lima, o Meia Vina retornando após ficar de fora da última rodada. Léo Chu e o atacante Crebão ou Saulo Mineiro, que está pedindo passagem também no time titular. Ressaltando que essa escalação é apenas uma especulação levando em conta os últimos jogos. Mas diga aqui, torcedor, nos comentários, o seu time ideal, a sua escalação ideal para esse clássico de hoje. Quem você colocaria, quem você tiraria desse time provável da escalação para hoje do clássico Rei? Comente aí a sua opinião. E agora, torcedor, falando dos números, estatísticas e rendimento do treinador Guto Verreira, tanto no clássico Rei como também na temporada. O treinador tem cinco jogos em clássico Rei, foram duas vitórias, não empatou ainda, zero empate e três derrotas, com um aproveitamento de 40%. Já no Brasileirão, o treinador Guto Verreira comandou o Ceará em 25 jogos, oito vitórias, oito empates e nove derrotas. Nos últimos cinco jogos do treinador no comando do Vozão pelo Brasileirão, foram dois empates, duas vitórias e uma derrota. Esses são os números do treinador Guto Verreira na temporada. Agora, torcedor, vamos falar de arbitragem. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, definiu a escala de arbitragem. O árbitro será Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul e do quadro da FIFA. Os assistentes também são do Rio Grande do Sul, Rafael da Silva Alves como assistente número um e Michael Stanislau como assistente número dois. Daronco apitou o jogo do Ceará pela Série A, foi pela 15ª rodada entre Ceará e Corinthians, com vitória do Vovô por 2x1 na Arena Castelão. Então, torcedor hoje, dia de Clássico Rei, dia de emoção, dia de a gente fazer previsões também para o restante da temporada. Visando esse jogo de hoje, que é de muita importância para o Ceará, uma vitória hoje, torcedor diante do Clássico Rei, pode valer muito mais do que três pontos para o Vozão no Brasileirão. Em caso de vitória, o Rosão ganha uma moral, uma motivação daquelas para se consolidar no grupo da Copa Sul-Americana. Caso o Vovô vença o Clássico Rei, volta ao cenário de antes da 25ª rodada, onde ele estava em nono lugar, abrindo cinco pontos para o rival Fortaleza e colocando uma diferença de pontos considerável do Z4. Seria a volta de uma boa fase que vinha firme após vencer fora de casa o Vasco e o Bahia, até perder para o Atlético do Enense no Castelão por 2x1. Uma vitória hoje, torcedor pode trazer um clima de muita confiança para o restante da temporada, já que o Ceará terá jogos decisivos pela frente. Os próximos cinco confrontos do Vozão serão jogos que darão rumo do time na elite do futebol nacional. O Ceará ainda pega esse ano de 2020 o Santos fora de casa, depois já no próximo ano ele enfrenta a equipe do Internacional em casa, sai para pegar o Flamengo, em casa enfrenta a equipe do Bragantino e sai para pegar a equipe do Goiás. Mas caso vença hoje e consiga ao menos buscar 10 pontos nesses jogos, torcedor, chegará aos 45 pontos e praticamente garantirá a permanência na Série A com 31 rodadas disputadas, um fator bastante positivo levando em conta as últimas temporadas. Por isso, torcedor alvinegro, a importância deste jogo de hoje. A gente tem o retorno do Meia Vina, que fez bastante falta, sem dúvida, ele faz muita falta quando não joga. A gente teve muito tempo de preparação e ajuste, uma semana inteira e livre para treinar, ajustar alguns erros. Porém, tudo isso só será lembrado se for colocado em prática hoje à noite dentro de campo. Então, torcedor, esse jogo de hoje é de suma importância para as pretensões alvinegras na temporada, visando essa sequência do Campeonato Brasileiro, essa sequência que são as últimas rodadas, rodadas decisivas, que realmente vão dizer em qual parte da tabela onde o Vozão vai lutar até o final. Vamos torcer que o Ceará possa fazer hoje uma grande partida, daquelas partidas que entram para a história, como o Ceará já fez, como o próprio Guto Ferreira já demonstrou dentro da temporada, já deu um verdadeiro nó tático no Fortaleza esse ano, e hoje possa acontecer novamente isso dentro de campo. Então é isso, torcedor alvinegro. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like se você curtiu esse vídeo. Inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Até mais e falou!